O Dia das Mães é considerado a segunda data com maior crescimento nas vendas. Ninguém quer deixar de comprar o presente para sua mãe. De acordo com pesquisas feitas recentemente, as vendas deste ano não devem ultrapassar um aumento de mais de 3%. Esse crescimento insatisfatório para os comerciantes é devido à atual situação econômica no país. Olha, estão passando uma situação difícil, né? Todo mundo está vendo a economia do jeito que está, a gente não tem perspectiva do que vai acontecer com o país. Mas a gente está na expectativa que a gente possa ter uma boa venda neste Dia das Mães. Diz que é a segunda data do comércio em relação a vendas, tirando só o Natal. A gente está na expectativa de que a gente possa ter boas vendas neste Dia das Mães. O movimento aqui na principal avenida de comércio da cidade ainda é baixo. Mas os comerciantes esperam que até o fim da semana as vendas deem uma aquecida. Nessa loja de calçados da cidade, o gerente usa algumas técnicas diferentes para atrair a clientela. A gente facilita bastante os planos de pagamento. São bastante variados. Ou se o cliente preferir, a gente dá um desconto à vista, um desconto especial, né? Até 10 vezes no cartão de crédito. O nosso crediário é muito amplo, muito facilitado. Então, isso ajuda bastante nas vendas de Dia das Mães. Nessa outra loja especializada em perfumaria, técnicas para atrair clientes também é o que não falta. Nós temos lançamento de perfumaria feminina, que foi lançado especialmente para o Dia das Mães. Temos kits montados e tem a opção do cliente montar o kit. E os produtos de ótima qualidade que as mães adoram. Mesmo com a crise que o país enfrenta, o setor de eletroeletrônicos ainda tem destaque como os mais procurados. Olha, nos últimos anos o setor que mais destaca é o do eletrônico, né? São celulares, tablets, mas para esse ano as pesquisas indicam que os presentes desse ano vão ser uma faixa mais barata. Já se sabe qual é a faixa? Não, a gente não tem essa pesquisa não, mas a tendência é que vai reduzir um pouco. Vera Lúcia deixou para comprar o presente para sua mãe mais para o fim da semana. Mas garante que a data não irá passar em branco. Então, Vera, você já comprou presente para sua mãe? Não, ainda não comprei. Está deixando mais para o fim da semana? É. Por qual motivo? Ah, porque o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Mas vai comprar ainda? Vou comprar. Vai deixar a mãe passar em branco? Não. Tem que comprar alguma coisa, né? Porque mãe é muito importante na vida da gente.